Olá pessoal vídeozinho rápido aqui para você que já é inscrito no canal e se não for faça o favor inscreva-se no canal vem fazer parte da família CoraNaveia. Uma dúvida de um leitor nosso aqui de como ele importar arquivo de maneira rápida para o CoraDraw. A gente já deu esse tema aqui no CoraNaveia que foi a import ARC que é uma macro que você pode utilizar para importar o arquivo que você quer. Ele estava com dificuldade para trabalhar com um grid e aí eu vou fazer uma dica aqui também para ele que basta ele alterar esse arquivo ele colocar o grid dele na pasta e a gente já passou isso aqui na pasta social media dentro de C aqui dentro de C na pasta social media que é onde a macro vai ler e aí você põe o seu grid vou colocar esse aqui por exemplo vou pegar aqui renomear vou copiar o nome dele aqui ó e aí eu vou eu vou liberar de novo essa macro aqui separado porque eu não me lembro se eu já liberei separado aqui no canal tá pessoal lá no site também não é muita coisa e eu vou liberar ela separado depois que você instalou ela no seu CoraDraw você clica com o botão contrário vai em editar aqui aqui ó e aqui ó você vai só trocar o nome do arquivo aqui ó que você copiou lá ok grid for logo CDR salva a boneca aqui ó não salvar colocar coloca na pasta app data no seu CoraDraw claro né e agora quando você clicar nela eu já tenho um atalho para mim aqui ó ele vai importar o grid para este documento que eu tô trabalhando tá então faz um documento já mais ou menos do tamanho deixa eu colocar aqui cinco mil pixel por cinco mil aqui ó deixa eu ver se dá um tamanho razoável para trazer esse material vou dar dois cliques aqui também pode ser tá e aí eu já tenho o material se não tiver no tamanho você não você coloca no tamanho com esses recursos novos ou com os recursos antigos do CoraDraw e aí você tem aqui o seu gris nota que ele vai trazer as camadas todas tá ele vai trazer as camadas todas o texto o exemplo aqui que tem uns alguns exemplos aqui ó deixa eu ligar eles ali os exemplos ali que tava na posição correta mas eu mexi na página aqui né quer dizer deixa eu voltar aqui o tamanho que tava aqui tava nessa posição aqui né então deixa eu em vez de fazer dessa forma eu vou fazer dessa aqui eu vou selecionar a página vou ampliar a página para esse tamanho vamos ver se não vai mover o meu objeto né porque não deveria mover o objeto essa aqui é a intenção né vamos ver aqui também pronto minha página tá no tamanho agora deixa eu ver os exemplos aqui novamente ligar os exemplos agora tá na posição correta ali ok então beleza tô com exemplos uns exemplos aqui não quero os exemplos claro você pode até deletar isso aqui se for o caso vou deixar o link na descrição já deixei isso lá no vídeo sobre grid e você cria uma nova camada agora aqui ó e aqui nessa camada que você renomeia para por exemplo logo arte você vai criar o seu logo e os demais aqui se você não se não te interessa você pode é deletar como por exemplo o texto que esse camarada aqui ou você pode simplesmente isolar como também a gente pode isolar o nosso exemplo aqui ó a gente não precisa dele o grid você pode bloquear totalmente texto bloquear totalmente também os exemplos se você não quiser você pode só deixar sem ver né o grid bloquear também se você quiser bloquear vai ficar todo a camada um não precisa deixa eu tirar essa essa camada um daqui ó e a gente vai aqui no arte e agora sim vamos pegar por exemplo esse aqui eu vou começar a construir a partir dele aqui agora pode ser uma elipse aqui mesmo vou usar a elipse aqui lá em cima deixei dois aqui eu vou deixar dois aqui né deixa eu segurar o control e trazer até esse ponto pronto e agora eu tenho aqui ó o espaçamento já correto aqui em cima dois né aqui também aqui também um espaçamento de dois deixa eu combinar esses dois aqui control g centralizar por esse e girar pelo centro aqui do objeto isso aí ó já tem a minha distância que eu preciso então se eu for fazer um logo que é um círculo né basta você ir seguindo as diretrizes aqui ó e agora eu já tenho outro aqui ó mesmo a diretriz né então eu dei um espaçamento de um dois e três né se eu quero uma bola central agora eu também tenho que usar mais ou menos a mesma distância aqui ó um dois e três pessoal simples né depois você vai pegar amanhã aí tá nesse negócio de grid aí meio enjoadinho mesmo né então por exemplo vou combinar este com este este com esse os dois aqui ó vou colocar uma cor neles black e aqui também uma cor black e tudo que eu construí a partir daqui de agora eu posso seguir esse parâmetro vou lhe dar um exemplo aqui ó vou fazer um um setor que vai ser daqui até aqui ó e esse setor também vai ser preto ok e ele vai ter uma outra parte aqui do outro lado ó invertida então eu vou inverter aqui ó e fazer uma cópia e os dois eu vou soldar e vou soldar com esse camarada aqui do meio soldar aqui ó e aí fica uma coisa só um objeto só tiver excesso de nós aí você usa o a ferramenta do cora control a aqui e reduz os nós ele já vai reduzir os nós necessários e agora vou usar aqui um contorno interno por exemplo aqui ó e vou usar como parâmetro de largura mais ou menos o quadrado que eu tenho separando o objeto ali mais ou menos isso aqui ó ok vou até fazer um quadrado para ver se eu acertei aqui ó acho que não né deixa eu ver aqui ó vou fazer e vou inverter ele para cá e aqui é o centro do objeto vou deixar em amarelo aqui ó ali é o centro do objeto que é o que eu quero agora para colocar uma linha ali ó vou separar aqui e esse aqui eu vou fazer a mesma coisa vou puxar mais um é interno aqui dentro aqui ó só que agora sim ó dessa forma vou colocar uma linha para a gente poder ver né e vou separar aqui também pronto não quero esse só quero esse aqui também não quero esses problemas que eu tenho aqui ó porque provavelmente tinha algum errinho ali ó nada que não dê para resolver deixa eu botar em aperfeiçoado aqui ó nada que não dê para resolver ó você pode matar essa linha e fazer a curva de Bézier aqui ó olha que legal vou fazer aqui o umir né aqui a união no formato de estender né ou melhor no Bézier aqui ó no formato Bézier vou aumentar ou diminuir aqui deixa eu ver aumentar olha lá já fechou a linha lá né e agora ok ó ele fez ok para mim ali ó isso é uma beleza espetáculo aí ó aqui embaixo aconteceu a mesma coisa olha que beleza a gente mata esse ponto e esse ponto aqui também ó essas vezes acontece mesmo normal principalmente porque isso aqui é uma dica de rápido né pessoal vou deletar aqui ó e aí o ponto vai abrir e vou usar de novo aquele mesmo sistema que a gente usou ali ó que é o estender aqui é o unir né vou usar também a união de Bézier aqui ó ó ó já bateu lá ó já apareceu a linha aqui ok perfeito esse aqui eu não preciso mais aqui era o meio que eu queria para essa peça aqui não preciso mais disso também não vou precisar mais disso né mas esse aqui é o para isso que serve os grids a gente consegue utilizar os grids para fazer muita coisa legal né muito mais que isso óbvio né aqui eu estou fazendo um exemplo rápido né um exemplo básico aqui para você ter uma noção veja que aqui ó eu tenho um quadro e aqui eu tenho outro quadro ó então essa peça está praticamente do mesmo tamanho se eu quiser utilizar mais elementos dessa marca aqui como por exemplo esse eu já sei que ele tem dois pontos né quatro pontos dois para baixo e dois para o lado então para isso que a gente utiliza os grids também né e uma forma de você fazer isso rápido é importando logo de uma vez só o teu grid bloqueando que você precisar bloquear aqui caso você tem um documento de grid menos complexo que o meu você pode usar um menos complexo que o meu tá esse aqui é uma base para você ver vou deixar aí na descrição e vocês baixem aí vai estar na descrição assim como vai estar também essa marca que importa arquivos onde você pode estar editando aqui o nome do arquivo tá ou até mesmo o caminho do local se você não tiver criado essa pasta social media mas eu te aconselho a colocar aqui o nome do arquivo eu te aconselho a colocar na social media porque de onde ela vai ler o arquivo tá bom pessoal qualquer coisa deixa nos comentários aí dúvidas sugestões críticas que for tá bom espero que vocês gostem não esqueça de dar aquele like né compartilhar com as mídias sociais de vocês vou deixar o link na descrição para vocês tanto desse arquivo como desse e também do gms da macro que tá aqui ó gms da macro também do import o site art e a pasta social media para você colocar lá e mudar o nome ou do seu arquivo ou mudar o nome da macro lá na dentro da marca você que escolhe ou você coloca um arquivo aqui dentro dessa pasta e renomeia ele para social media ou você renomeia o endereço dentro da marca para o seu arquivo o nome do arquivo entendeu bem simples não tem nada de difícil tiver problema aí ela fica lá na na pasta app na pasta app data carrega lá para dentro e lá no Corel Dross se você tiver os recursos do Corel instalado normalmente né você vai ter acesso a ela aqui no editar e aqui você troca o nome do arquivo bem simples né pessoal acredito eu que vai ajudar também a dúvida do nosso leitor aí e eu vou ajudar vocês também deixando ela separada porque ela tá junto com a configual page agora né ela tá aqui na configual page aqui agora vem aqui dentro e aqui já não dá para você fazer essas alterações aí você tem que alterar o nome do arquivo para social media aí funciona tá vou abrir um arquivo aqui para você ver e aí ela vai importar esse arquivo que tá com esse nome na pasta social media deixa eu puxar aqui para o lado e aqui ó quando eu clicar aqui que é esse arquivo aqui que eu utilizo às vezes nos vídeos nossos aí então você só trocar o nome desse arquivo lá na pasta porque não dá para trocar na docker aqui na macro que não tá porque ela tá com código fonte fechado beleza pessoal grande abraço a todos não esqueça like joinha compartilhar nas redes sociais sempre isso aí ajuda muito deixar aquele comentário maroto porque sabe como é que é o plataforma né pessoal tá sempre de mimimi é só vocês sentar o dedo aí deixar aquele comentário compartilhar aí e curtir que já vai fazer ela entender que o conteúdo realmente tem uma utilidade para algumas pessoas ela a plataforma pode até achar que não não mas tem tem que eu sei com certeza tem grande abraço até o próximo